O Campo de Golfe do Rei Na verdade, é bem simples. Para jogar golfe, é só acertar a bola no buraco. Entrou! Mas é só isso? É um pouco chato. Seria mais divertido se tivesse pequenos montes para a bola subir e descer. Fazer a bola subir, descer e fazer curvas é chamado de golfe biruta. Parece muito legal. Por favor, papai, podemos jogar golfe biruta? Estamos jogando golfe normal. Gol! Puxa, de onde vieram esses montes? O papai deve ter criado por mágica. Obrigada, papai. Eu não criei esses montes. Então quem foi? Eu não sei, mas eu pretendo descobrir. Duende ancião sábio! Bom dia, Rei Tiston. Quem fez esses montes no meu campo de golfe? Foi uma toupeira, majestade. Então, livre-se dela. Estamos tentando capturá-la amanhã toda, majestade. Não sabe como se livrar de toupeiras, duende ancião sábio? Ah, não. Então quem sabe? A Baba Plum! Baba Plum pode falar com ela. Ela fala todas as línguas de animais. É claro. Babá! Sim, majestade. Ah, Baba Plum. Você fala com animais, não fala? Falo sim, majestade. Então pode pedir a essa toupeira para sair do meu campo de golfe? Ah, não, vossa majestade. O quê? Eu não falo toupeireis. É uma das línguas animais mais difíceis. Assim como o Ardvark. E não pode usar mágica para se livrar da toupeira? Existe um método mágico para se livrar de uma toupeira. Mas, infelizmente, é necessário um gnomo. O que é isso? Um gnomo, majestade, é uma espécie de duende com uma barriga grande. O quê? Gnomos não têm nada a ver com duendes. Eles comem demais, falam demais e nunca fazem trabalho algum. Use o que tiver que usar, mas livre-se dessa toupeira. Certo. Trarei um gnomo, então. Onde estou? Olá, senhor gnomo. Eu o chamei aqui para se livrar de algumas toupeiras. Será um imenso prazer. Gosto de árvores. Não são como ervilhas. O din de ovos ou o cosma. Vou cantar minha canção. E tocar desafinado. Assim, dão, 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 dão. Puxa, foi muito fácil, não foi? Obrigado. Quanto lhe devo. Não, eu não terminei ainda, majestade. Se eu for agora, a toupeira voltará. O quê? Então você deve ficar. O tempo necessário. É claro. Livrar-se de toupeiras consome muita energia. E minha barriga está muito vazia. Papá, Plã, dê algo de comer a este gnomo. Como queira, majestade. Um saco com sanduíches de queijo e um balde de chá. O chá está com fome mesmo. Também vou precisar de trabalhadores. Justíssimo. Duende ancião sábio, eu lhe ordeno que faça tudo o que o gnomo mandar. Como queira. Obrigado, majestade. Não há de quê. Apenas me avise quando tiver terminado para eu jogar meu golfe. Perfeito, Vossa Alteza. Eu sou o duende ancião sábio. Eu cuido desse campo de golfe real e meu conhecimento do local é inigualável. Você sabe usar pá? Sim. Ótimo. O primeiro serviço é aplanar esses montes. Meu nome é Ben. E eu sou a princesa Holly. Mas pode me chamar de Holly. Maravilha. Vocês podem me chamar de senhor gnomo. Preciso de uma cadeira de praia e uma vara de pescar. Por que precisa de uma vara de pesca num campo de golfe? Para eu fingir que estou pescando. Fingir que está pescando? As toupeiras não gostam quando eu finjo que estou pescando. Depressa, antes que a toupeira volte. Abra-cadabra! Sanduíches de queijo. Um balde de chá. Babaplum! Babaplum! O senhor gnomo precisa de uma cadeira de praia e uma vara de pesca rápida. Para ele poder fingir que está pescando. Oh, céus! Imaginei que isso aconteceria. Já aplanamos todos os montes. Então, adeus. Obrigado, doente e ancião sábio. Também vou precisar de um moinho de vento. O quê? Um moinho que funcione é uma coisa muito difícil de construir. Não, não precisa funcionar de verdade. Não, é de mentira. Mas com paz que girem. Ah, tudo bem. Sanduíches, chá, cadeira de praia e vara de pesca. Maravilha! Que barulho é esse? Doente e ancião sábio, o que você está fazendo? Estamos construindo um moinho de mentira para o gnomo. Um moinho de mentira? É. Não precisa funcionar de verdade. Ora, mas que bobagem. Mas parece divertido. Olha, podemos ajudar você? Ah, assim, por favor. Agora podemos pregar as pás. Acabamos! Já está na hora do jantar, é? Ainda não. Pode me arranjar um balde cheio de pudim e um pote bem grande de picles, por favor. E umas flores de plástico. Eu não acredito. Você vai comer flores de plástico? Não, isso seria tolice. É para combinar com um moinho. Ah, bom trabalho, duende e ancião sábio. Obrigado. Adeus. E por fim, vou precisar de uma pequena ponte. O quê? E um poço de plástico e uma cerquinha de madeira. Então ele quer um balde de pudim e um pote bem grande de picles. Sim. Eu sabia. Eu não devia ter usado um gnomo. Qual o problema dos gnomos? Ah, eles botam todo mundo para trabalhar enquanto eles comem e dormem. Resmungando de novo, babá. Puxa, nós vamos ao piquenique. Não, papai. Esta comida é para o senhor gnomo. O que vamos ter no jantar, babá? Não sobrou comida nenhuma, majestade. O gnomo comeu tudinho. Babáplão, não esqueça que o senhor gnomo precisa das flores de plástico também. Flores de plástico? É para combinar com o moinho. Moinho? É melhor eu ir ver o que esse gnomo está aprontando. Obrigado, duende e ancião sábio. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que esse. Olha só! Uma linda ponte! Vejo que tem trabalhado muito duro, gnomo. Sim, Vossa Alteza. Então, quando será seguro para você partir? Ah, bom. Acredito que nunca será Vossa Alteza. O quê? Talvez eu tenha que ficar aqui para sempre. Mas e o meu jogo de golfe? Ah, eu não vou atrapalhar. Mas você está atrapalhando. Oh, pudim e picles! Não posso jogar golfe com todas essas coisas por aqui. Já sei! Nós podemos jogar golfe biruta. Isso! Golfe biruta! Esse golfe biruta é muito melhor do que o outro tipo de golfe. É sim! Papai, quer que a gente te ensine a jogar o golfe biruta? É muito legal! Ah, está bem. O que eu faço? É só jogar a bola por dentro do pequeno moinho. E acertar o buraco. Isso é legal! O ovo perdido. O ovo perdido. O ovo perdido. O ovo perdido. O que eu faço? O ovo perdido. O ovo perdido. Tchau, tchau. Ben, vamos brincar de bola. Mas, Holly, nós não temos bola. Isso é fácil. Eu posso criar uma com mágica. Abracadabra, abracadu. Apareça uma bola e que seja azul. Talvez azul não. Vermelha. Está um pouco pequena. Melhor aumentar um pouco? Está bom. Anda, vamos jogar. Pega aí, Ben. Pega aí, Gaston. Pega aí, Ben. Oh, desculpa. Holly, você fez mágica para a bola ficar assim? Não, essa não é a nossa bola. Olha. E o que é isso, então? Parece ser um ovo. De onde será que ele veio? Não tem árvores aqui. Talvez tenha voado. Ovos não voam, Holly. Ovos mágicos podem voar. Talvez seja um ovo de dragão. Gaston, você sabe que tipo de ovo é esse? Acho que significa não. Já sei. Podemos perguntar a Baba Plum. Boa ideia. Babá Plum, rápido! Ora, Polas, o que foi? Nós achamos um ovo mágico. Ou um ovo de dragão. Venha, nós vamos mostrar. Muito interessante. Um ovo. Hum. Aqui está o ovo mágico, Babá. Isso não é um ovo mágico. É um ovo de dragão? Não, é ovo de algum tipo de ave. Olá. Você é um ovo de que tipo de ave? De um melro. É um ovo falante. Não. Sou eu, duende ancião sábio. Ah, olá. Bom dia, professora Plum. Como eu estava dizendo, isto é um ovo de melro. E tem um filhotinho dentro dele. Como você sabe? Dá para ouvir as batidas. Ouça. Oh, emocionante. Papá, nós podemos cuidar dele? Nunca devemos pegar ovos de pássaros selvagens. O lugar de um ovo é junto da mamãe pássaro. Sabe as palavras, professora Plum. Mas a mamãe dele não está aqui. Então temos que achá-la. Pau, pau, pau. Já sei. O Gaston pode seguir a trilha do ovo e achar a mamãe dele. Muito esperto, Gaston. O Gaston é muito bom em farejar coisas. Acho que a Joaninha não consegue achar a trilha na água. Agora não podemos achar a mamãe do ovo. E o que podemos fazer, babá? Se a mãe dele estivesse aqui, ela construiria um ninho e sentaria no ovo para mantê-lo aquecido. E eu posso sentar nele? Seu traseiro é muito pequeno. Precisamos de um traseiro maior. Olá, pessoal. Olá, Rei Tisto. Papai, pode nos ajudar? Ajudar em quê? Vossa Majestade, se puder sentar neste ovo enquanto construímos um ninho, será uma enorme gentileza. Muito bem. O papai parece biruta assim. Não pareço um biruta, parece? Não, papai. Puxa vida, isto é muito desconfortável. Vocês não vão demorar, vão? Faremos o mais rápido possível. Só precisamos construir um ninho. Já sei! Os duendes podem catar gravetos e as espadas podem catar coisas macias. Tá legal! Vamos catar mais gravetos. Nós vamos catar flor de carro. Hum! Flor de carro é bem macia. Pronto! E agora, as palavras mágicas. Gravetos e flores vão sumindo. Apareça um ninho redondo e fofinho. Lindo! Posso sair agora? É claro, Majestade. Olha, tem uma rachadura. Ah, papai, você quebrou o ovo. Não. O ovo está rachando por conta própria. O ovo está se abrindo. Ah, é um passarinho. Ótimo! Agora a mamãe vai ouvir o filhote chamar e virá buscá-lo. E eu posso voltar ao meu trabalho. Olha só, o passarinho está seguindo a babá-plã. Geralmente, a primeira coisa que o passarinho vê é a sua mamãe. E este pássaro viu primeiro a babá. Então, ele acha que a babá-plã é a mamãe dele. Eu não sou sua mãe, passarinho. Esse passarinho está com fome. A mamãe deve lhe dar comida. Eu não trouxe comida. E o que os pássaros comem? Minhocas e insetos. Ah, o Gaston é um inseto. Gaston, talvez seja melhor você se afastar um pouquinho. Precisamos achar algumas minhocas. Como? Com um truque para minhocas. As minhocas acham que está chovendo e saem para respirar. Olha, uma minhocas. Ela escapou. Vamos lá, pessoal. Tentando novamente. Olha outra ali. Eu desisto. É muito difícil de pegar. Olha só, o passarinho está com muita fome. Precisamos muito encontrar a mamãe dele. Geralmente, a mamãe aparece quando seu filhote chama. Mas ele não está piando alto o bastante. Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto. Mas é claro. Zig-zag-zor. Agora fique maior. Ah, não, Babá. Acho que você fez a mágica errada. O filhote está ficando maior. Não fiz a mágica errada. Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto. Não se preocupem. A mágica não vai durar muito. Quanto tempo, Babá Plum? Pode durar um minuto ou... Uma semana ou... A mágica está acabando. E a mamãe pássaro chegou. Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo. Até logo! Babá Plum, eu estou com fome. Eu também. E eu? Que tal umas minhocas suculentas? Diversão e brincadeiras. Essa é a minha receita especial de bolinhos. Leva farinha, mel, leite, chocolate e uma maçã. E agora acrescentamos um ovo. Que delícia! Mexemos um pouquinho. Está bem. Splish, splash, splash, splash. Deve ser a Holly. Oi, Ben. Oi, Holly. Estou ajudando a minha mãe a fazer bolinhos. Ah, eu posso ajudar? As fadas são boas fazedoras de bolinhos. É claro, Holly. Você pode ajudar a mexer. É a minha parte preferida. Espirrando e esparramando a massa do bolinho. Eu prefiro mais mistura e menos sujeira. Por favor. Splish, splash, splash, splash. Oh, Holly. Que tal você mexer um pouquinho? Está bem, senhora duende. Mexa muito bem, Holly. Você podia espirrar um pouquinho mais, Holly. A seguir, colocamos a massa dentro da forma. Eu acho que vão ficar deliciosos. Hum, podemos comer um agora? Desculpe, Ben. Eu tenho que assá-los no forno primeiro. Ah, não podemos assá-los com mágica? Esses são bolinhos de duende assados sem mágica. Mas a mágica pode assá-los mais rápido. Eu vou lhe mostrar. Não, obrigada, Holly. Lembre-se, duendes não fazem mágica. E nós somos duendes. E nós somos duendes. Os bolinhos já estão prontos? Eles ainda nem começaram a assar. Talvez a Holly deva usar um pouco de mágica. Eu acho melhor que vocês brinquem lá fora. E eu chamo quando os bolinhos estiverem prontos. Ah, temos que ir mesmo? Tem tantos jogos legais para vocês brincarem. Eu não estou com vontade de brincar hoje, mamãe. Que bobagem. Toma, vocês adoram brincar. Divirtam-se. Espero que os bolinhos não demorem muito para assar. Também espero. Ah, sei lá. Acho que podíamos brincar de alguma coisa. Está bem. Que tal pega-pega? Gosto de pega-pega. Está legal, Ben. Mas você tem que brincar direito, Holly. Nada de mágica. Está legal, Ben. Então vamos lá. Você não me pega. Você está correndo muito rápido. Não posso fazer nada. Os duendes são bons em correr rápido. E eu sou um duende. Não é justo. Hadas não correm tão rápido quanto os duendes. Está bem. Eu vou pular numa perna só. Você não me pega. Você ainda está rápido demais. Está bem. Eu vou ficar paradinho aqui. Peguei. Agora é minha vez. Você não me pega. Eu vou te pegar. Não, não vai. Você não me pega. Você está trapaceando. Nós combinamos que nada de mágica. Eu não estou fazendo mágica. Eu só estou abanando as minhas asas de fada. Isso não é justo, Holly. Os duendes não têm asas como fadas. Eu nunca vou conseguir te pegar. Está legal. Eu não vou usar as minhas asas. Peguei você. Vamos brincar de outra coisa. Tá. Pique e esconde. Certo. Brincaremos de pique e esconde. Oba, legal. Eu gosto muito de pique e esconde. Mas nada de voar, Holly. Está legal. Nada de voar, Ben. Contando um... Um, dois, três... Não, Holly! Está legal. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já! Estou indo. Pronto ou não, lá vou eu. O Ben se esconde muito bem. Não está aqui. Aqui também não está. Ben, me dá uma pista. Por favor. Você está muito fria. Mais fria ainda. Mais quente. Mais quente. Muito quente. Achei você. Hã? Que isso? Não tem ninguém. Gelada! Ah! Essa brincadeira é muito chata. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Estou aqui. Achei você. É um esconderijo bom, não é, Holly? Muito bom. Eu acho que é. Os duendes sempre se escondem bem. E eu sou um duende. É a minha vez de esconder. Lembre-se. Brincadeira justa e nada de voar, Holly. Nada de voar. Eu prometo. Contando um... E dois... E três... Eu nunca vou encontrar um lugar bom para me esconder. O Ben falou para eu não voar. Mas não falou nada sobre mágica. O que você acha, hein, Varinha? Podemos fazer uma magiquinha pequenininha? Não, Varinha. O Ben não vai se importar. Abra, Cadibeli, Díbel. Me torne invisível. Aí vou eu. Pronta ou não? Muito, muito, muito gelado. Mais frio do que o Paulo Norte. Aham, já entendi. Acho melhor você desistir. Porque você nunca vai me encontrar. Onde será que a Holly pode estar escondida? Porque ela não se escondeu aqui no jardim. Isso é muito mal. A Holly se escondeu tão bem que eu nunca vou encontrá-la. Aham, achei você. Aham? Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível. Não, eu não estou invisível. A mágica acabou. Mágica? Aham, é... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho. Então, Ben, vamos brincar de alguma coisa diferente. Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica. Está bem. Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças? Os bolinhos estão prontos. Ah, senhora duende. Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa. Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos. Mas, mãe, nós não brincamos quase nada e você disse que os bolinhos iriam demorar séculos. E os bolinhos demoraram séculos. É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo. O tempo faz isso. Ah! E agora, querem um bolinho? Sim, por favor! Pão, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos. E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los. Obrigada, Holly. Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença. Você quer ver um truque? Está legal. Eu posso fazer esse bolinho desaparecer. Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica. Preste muita atenção. Tcharam! MUSABAKATU AL-AQZAM Ben! Aine Ant? Oh! Marcia NEI! Eu não tenho sido itist train de быть nessa. Você vai caracter e alguém frente a você ainda não건har. Eu sou mais pra eles. Mas eu não tenho nada para você associated. Eu faço pesada sobre o AQZAM. Eu não tenho наконец-o para você estaranyakan em Bubble. Eu faço pesada, mas ela tem pleura. Mas費 de.. Quando vocêlibida em Embora na Rafa? Bai! Oaah! Marcia do Patrick! Esta é uma bomba. Aque lembrada! Estou capaz de fazer isso Abra, cadabra Isso é muito bom Eu estou usando o sessão Não existe um sessão no sessão no sessão Então, o que você tem? Nós temos um sessão Estou capaz de fazer isso Não existe um sessão também Não sei como o que você tem, não pode ser Não é apenas um sessão Isso não é apenas um sessão O que eu posso fazer isso Para as coisas que você tem um sessão Ou como o que você tem? Você pode ser um sessão Somos um sessão Um sessão Mas não temos um sessão No sessão Não é o mesmo O sessão pode ser um sessão Olha, eu tenho que ser um sessão E também é uma coisa que você conhece o que você conhece o que você conhece. Amém! ممكنك استحضار كأس بواسطة السحر عليك أن تبدو لي جهداً لتحصلي عليها لقد بدلت جهداً للحصول عليه لم أصبح بارعة في إلقاء التعويذات من دون الكثير من التمرين حسناً علي ذهاب الآن لأتمرن على الجره والقفز حظاً موفقاً بن إلى لقائه لي أراك لاحقاً أهلاً بكم في مسابقة الأقزام تذكروا قواعد الأقزام الغش ممنوع ولا للسحر المعذر انتباه الأميرة هولي قادمة استمر من فضلك طب يومك أيتها المربية مرحباً من عجل الجنيات من عجل الجنيات الموجودات بيننا أريد أن أذكركم بأنه لن يكون هناك سحر أو طيران بتاتاً يا للهول كنت محقة هذه الألعاب ستكون مملة بالفعل والآن سنبدأ المسابقة الأولى وهي الجري أنظري، ها هو بين خذوا أماكنكم تأهبوا انطرقوا طارقوا هيا، 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 هيا هيا، هيا، هيا هيا، هيا، هيا هيا، هيا بنا يستطيع أن يسمعني سأحل هذه المشكلة أتسمح لي؟ أه شكراً جربي هذا أمير هولي أسرقوا بان بان ماذا؟ هيا بان أركض، أركض آه أذناي حساستان للغاية أسف أيها القزم الحكيم القزم الفاعز هو برنبي محسنت أولا، بان هو آخر الواصلين يا للهول الأقزم يتأثرون كثيراً عندما تحدث هذه الأشياء لماذا فعلت ذلك؟ كنت أحاول المساعدة لتفوز كنت سأفوز، لكن صراختي هو الذي تسبب بخسارتي أنسف بان لا تقلق، ربما يمكنك أن تفوز في مباراة أخرى والآن على المتسابقين أن يستعدوا للمسابقة التالية القفز العالي أنت بارع شداً في القفز بان، ستفوز بسهولة آمل ذلك آمل ذلك أيضاً، لا يوجد أسوأ منقزم عابس المتسابقة الأولى هي ريزي مرحب والآن فطل القفز العالي للعام الماضي بن حظاً موفقاً بن أجل، يمكنك أن تنجح هباً لم أعتقد أنه سينجح القفزة كانت ممتازة، والآن المتسابق الأخير هو بارنابي يا لسوء حظك، بقي لدينا متسابقان يتنافسان على مطولة القفز العالي آمل أن لا يقوم بن بإسقاط العارضة متأكداً من أنه سيكون بخير، إن لم يرفعوها أكثر يا للأسف الآن دور لجي هيا، اقتزي عالياً صرحاً والآن دور بين إذ خسر بين، فسوف يتضايق كثيراً كوني مطمئنة، سنقدم له مساعدة سحرية بسيطة لكن مربيتي، السحر ممنوع هنا إهدائي، لن يلاحظ أحد ذلك هل أنت متأكدة بأنه لن يلاحظ أحد ذلك؟ تقي بي مرحباً أحسنت يا بين أرأيتي؟ أخبرتك بأنه لن يلاحظ أحد ذلك يبدو أن أحدهم كان يستخدم السحر كشفنا حسناً، لكنه لا يعرف أنني من فعل ذلك أيتها المربية مرحبا من فضلك، سأخذ عصاك الآن وأنت يا بين، لقد تم استبعادك من مسابقة القفز العالي لكن هذا ليس عدلاً مذكور في كتاب القواعد أن السحر ممنوع في مسابقات الأقزام لكن هذا لم يكن ذنب بين لقد كانت هذه فكرتي، آسفة بين لقد خشنا أن لا تفوز كان يمكنني الفوز في السباق والقفز العالي، والآن لن أفوز بأي شيء انضموا إلى شركائكم من فضلكم من أجل المسابقة الأخيرة، سباق العربة اليدوية أو يا للهول، لا يوجد شريك لبين حسناً إذاً يا للهول، جنية؟ أوه، لا يوجد قاعدة تمنع من مشاركة الجنيات في السباق قفوا في أماكنكم، تأهبوا، انطلقوا يا للهول، الفائزان هما بن القزم، والجنية الأميرة هولي شكراً هولي، على الرحب والسع من كان يظل أن الجنية يمكنها الفوز في هذا السباق؟ وأستطيع فعل هذا يا للعجب، ماذا كان ذلك؟ رقصاً، زنبازاً، واهتماماً بالجمال آه، جيد، في مسابقة الأقزام التالية سيكون لدينا رقص وجنباز ومسابقة اهتمام بالجمال ومسابقة اهتمام بالجمال مرحباً، مرحباً هل ستعلميننا كيفية القيام بذلك؟ أجل، من فضلكم ها ها هوا they A FESTA Vamos lá, pessoal. Temos que nos preparar para a festa. Festa? A festa de aniversário de Daisy e Poppy. A festa não! Festa! Festa! Com os bebês mágicos já é difícil. Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem, é terrível. Já sei. Vamos fazer a festa, mas não vamos convidar ninguém. Eu já mandei todos os convites da festa e todo mundo vai vir. Quem vai vir? O pequeno Tarkin. Tarkin gosta de festa. Ah, não. Tarkin é um monstro. A Raspi Berry? Minha irmãzinha, não. Até a varinha dela é rude. E a Duende Nettle. Minha irmãzinha. Ela tem uma ortiga que espeta no chapéu. E ela espeta quando você encosta. A Duende Nettle é a mais levada de todas. Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata. É! O Duende Pirata Barba Vermelha. Ah, essa festa vai ser um completo desastre. Não se preocupe. Tenho tudo planejado. Teremos jogos mágicos, seguidos de meu show de mágica e acabaremos com gelatina mágica. Mágica! Mágica! Eu me enganei. A festa não vai ser um desastre. Ela vai ser uma catástrofe. Obrigada, majestade. Já sei, reitisto. Você pode fazer uma festa de duende. Uma o quê? Uma festa de duende não tem nada de mágica. Nada. Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram um show de mágica. Nós temos o Grande Wizardow. Um mago duende. Ele não faz mágica de verdade. São apenas truques. Eu gostei, Ben. Eu achei bastante seguro. E chato. Exatamente. Babá Plum, chame esse Grande Wizardow e diga a ele que temos crianças que queremos entediar ou melhor, entreter. Pois não, majestade. Bem-vindos à festa. Tarkin gosta de festa. Tchauzinho, Tarkin. Comporte-se. Sim, mamã. Olá, Neto. Oh, isso espeta. Babá Plum, minha panquequinha de frutas. Aproveite a festa, Neto. Eu volto para lhe buscar mais tarde. Acalmem-se, crianças, por favor. O Grande Wizardow. É só o duende ancião sábio. Não sou só o duende ancião sábio. Também sou um animador de festas infantis. Ah, então vamos. Essas crianças são fogo na roupa, principalmente quando fazem mágica. Não haverá mágica alguma nesta festa. Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca, onde não poderão causar qualquer problema. Muito esperto. Vamos começar logo essa festa. Estátua musical. Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua. Aham, Raspberry. Eu vi você se mexer. E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra. Ah, Strawberry. Você as transformou em estátuas de verdade. É claro. É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical. Mas isso não é uma festa de fadas. Transforme-as de volta ao normal. Tá bom. As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras. Agora é a hora de brincar de colar o rabo do burro. Aqui está o burro. Parece mais um repolho. Ou um pato. É um burro, sim. E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro. Oh, ela me espetou de novo. É uma brincadeira muito boba. Está precisando de um grande dragão para colar a cauda. Ah, parece que a festa das gêmeas já começou. Está bem? Eu só queria animar um pouco a festa. Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também. Agora, o show de ilusionismo. Viva! Rainha Testão, por favor, tire uma carta. Não me mostre. Qual é a sua carta? Ah, o dois de copas. A sua carta é o dois de copas. É o pior truque que já vi na vida. Eu achei muito bom. Como é feito? Para o meu próximo número, eu vou me transformar em um rato. Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento. Como você se transforma em um rato? Eu coloco essas orelhas e este nariz e então eu... Ah, foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas. Ah! Não se preocupem. O grande Wizarro vai resolver tudo. Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas. Surpresas de tão ruim. Então deve funcionar. Vejam, crianças. Eu me transformei em um... Rato! Rato! Poxa! A fantasia não é nada mal. Ah, as crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade. Ih! Alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não, não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca. Ah, sim. Ih! Ah! Oh, camaradas! Eu vim buscar minha sobrinha Neto. Ah, puxa vida! Na verdade, a festa ainda não acabou. Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços. E pegaram as varinhas mágicas! E transformaram o duende ancião sábio num rato! Ih! A festa parece estar divertida. Ah, não. Fizeram um silêncio. Devem estar aprontando. Vamos dar uma olhada. Olá! Olá! Não tem ninguém aqui. Só nossas varinhas. Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha. Ah, babá. Agora que está com a sua varinha de novo, se importa, hein? É claro, ó grande Wizzardo. Duende Bobão, volte a ser ancião. E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia. Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta. Pra onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta. Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta. É porque ela é secreta. A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada. Então, não é uma boa sala para as crianças estarem. Ouça o som de crianças animadas. E alguma coisa a mais. Nós não devemos entrar. Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo. Boa sorte, meu moranguinho valente. O que você está vendo? Coisas terríveis. Barba vermelha ao resgate. Aqui estão as crianças. Socorro! Aguente, babá Plum. Aqui está ela. Está salvo agora, meu pudim de leite. Já vi muitas coisas terríveis no mar. Mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala. É por isso que sempre a deixamos trancada. Bote, a festa acabou. Tudo correu bem, suponho. Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica. Gelatina! Gelatina! Está bem, babá Plum, mas por favor, não faça muito dessa vez. Olha, gelatina mágica. Que bom, a festa já deve estar quase acabando. Oh, Rapsberry, você se divertiu muito. Sim, mãe. Diga obrigado por me receber. Obrigado por me receber. Foi um prazer. Boa noite, Neto. Ela me espetou de novo. O próximo é o aniversário de Rapsberry. Soubemos que chamaram um animador de festas que é bom com crianças. Sim. E aqui está ele, o grande Wizzardo. É, eu. Maravilha. Nos vemos na festa de Rapsberry. Mestre, a festa! Oro! Mestre, a festa! Mestre, a festa! E aí